O Facebook tem projetos bem ambiciosos, que vão muito além de ser só uma rede social. E um deles é uma criptomeda chamada Libra, que pode mudar a forma com que a gente faz pagamentos pela internet, ou até fora dela. Só que desde o anúncio oficial, parece que a poeira baixou, e depois de várias notícias ruins, a gente quase não ouve mais falar nisso. Será que o projeto vai mesmo pra frente? Por que o lançamento é tão difícil assim? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que tá por trás das notícias que você lê todos os dias, lá no nosso site. Pra começar, a gente precisa refrescar a memória e explicar o que é tudo isso. Anunciada oficialmente em junho de 2019, a Libra é na verdade uma união de três coisas. Um projeto de criptomoeda global com base em blockchain, uma carteira virtual e uma associação que reúne várias empresas dos mais diversos setores. O primeiro serviço é o que mais foi divulgado por aí. A criptomoeda Libra seria uma alternativa pras plataformas já existentes, como a Bitcoin, Ethereum, Monera e por aí vai. E a ideia é que você use ela pra várias atividades, como enviar e receber quantias variadas, transferindo pra pessoas físicas ou empresas. O uso do blockchain é aproveitar todas as qualidades dessa tecnologia que a gente já conhece. Ser seguro, escalável, além de descentralizado. O segundo serviço é uma carteira virtual, que é chamada de Calibra. A ideia é que ela seja um aplicativo pra você não só gerenciar o seu saldo da Libra, mas também de outras criptomoedas ou moedas tradicionais, tipo dólar, euro e real. Processos antifraude e formas de recuperação de conta no caso de perda de aparelho são algumas das promessas por trás do projeto. Por fim, a Libra é controlada por uma associação de mesmo nome. Essa é uma organização sem fins lucrativos, formada pra gerenciar os processos, oficializar quem suporta a moeda e ampliar a rede de parceiros. Ela também vai promover o desenvolvimento de aplicações e serviços em código aberto. Ah, e são esses parceiros que garantem que a Libra terá uma reserva, ou seja, aquela quantia interna que é investida de ativos pra servir como se fosse um lastro de uma moeda comum. Isso é o que vai impedir as flutuações tão radicais como é o caso da Bitcoin, por exemplo. Os envolvidos na fundação da Libra eram nomes de peso. O Facebook ainda é o principal nome por trás, mas temos também Uber, Spotify, Coinbase e várias empresas de capital de risco. Mas é aí que começam os problemas e os obstáculos da Libra. E esses parceiros são o primeiro tópico que a gente precisa explicar. Meses, só meses depois do anúncio, os primeiros fundadores começaram a pular fora. Visa e Mastercard, que são duas das maiores empresas de cartões de pagamentos do mundo, abandonaram o projeto, junto com Paypal, Ebay e Mercado Pago, entre outras. Não se sabe exatamente o motivo de cada abandono, mas a dificuldade na liberação e regulamentação pode ser o principal tópico debatido. E esse é mesmo o principal problema aqui, a regulamentação. Governos de diversas partes do mundo e os seus respectivos órgãos econômicos, que incluem os bancos centrais de cada país, precisam entrar em uma espécie de acordo sobre a liberação da moeda e também da carteira, assim como as operações da associação. Cada país tem regras bem diferentes, burocracias mais ou menos intensas, e por enquanto a Europa parece ser o local de atuação mais difícil a ser vencido pela Libra. Até porque o próprio bloco, que funciona tudo meio parecido, pode querer lançar um projeto similar, e aí não é de interesse deles ter um concorrente forte operando antes. E ela até já fez inimigos poderosos. O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, disse no ano passado que quer proibir a Libra em todo o continente. O motivo? A moeda digital poderia ser utilizada para fins ilícitos, como lavagem de dinheiro e financiamento de grupos terroristas. Na realidade, gente, com qualquer moeda digital ou não, isso pode acontecer. Mas não é. Além disso, tem toda a questão de o Facebook ser a grande empresa por trás da Libra e um dos principais nomes que atuam como porta-voz da criptomoeda. E a reputação do Mark Zuckerberg não é exatamente das melhores atualmente. Ele teve que depor no Congresso dos Estados Unidos sobre a falta de privacidade e a comercialização de dados de usuários da rede social. E a empresa é constantemente questionada por ter feito práticas anticompetitivas de mercado ao adquirir, por exemplo, o Instagram e o WhatsApp. A gente já falou aqui no quadro sobre o que seria essa tal proposta de fragmentação das gigantes da tecnologia. Confere aí que é um bom complemento. Tá, mas e agora? Qual é a situação atual? De acordo com uma reportagem do site The Information em março, a associação teria recuado dos planos de lançamento de uma criptomoeda e adiado a carteira virtual por tempo indeterminado. Só que o Facebook respondeu afirmando que o lançamento do token vai acontecer sim. A diferença é que moedas governamentais, ou seja, oficiais, tipo euro, dólar e real, serão mais enfatizadas do que outras formas de pagamento. Vale lembrar que o sistema de pagamentos do WhatsApp vem aí. Isso pode até canibalizar o próprio mercado que a Libra pretende implementar. Se isso vai ou não acontecer, não temos como saber ainda. Por fim, entre as poucas boas notícias, a Austrália afirmou recentemente que está pronta para regular a Libra e deve ser uma das primeiras regiões a aprovar o meio de pagamento. Em resumo, a Libra não gera mais a mesma empolgação do que antes e ainda deve ser vista com muita cautela. Mas o lançamento não foi descartado não, viu? Agora tem que esperar sentado até que os responsáveis decidam pelo andamento dela em cada mercado. E ele pode não ser mais o projeto que vai unir todas as tribos, como foi divulgado inicialmente, mas ainda é sim uma alternativa que pode se tornar interessante e que pode ajudar a popularizar o mercado de criptomoedas e de carteiras virtuais no geral em outras partes do mundo. E aí, o que você acha da criptomoeda do Facebook? Morte certa ou sucesso? Alguns países estão certos em barrar? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se não for inscrito e confira a playlist do Intenda para saber do que a gente já falou por lá. Até a próxima!